É disso aqui que não é raio hoje Só destrava a porta, irmão Meia lua pra trás, B duas vezes Valeu Banco concha Você é louco, hein? O negócio tem um empuxo da hora, tio Aí, fala da nave aí, conta aí pra nós O que é isso aqui? É, é um TTRS Por enquanto tá só com downplay É, é isso aí, né? Cinco cilindro Cinco cilindro gera quanto? Original, 340 cavalos Aí, tal pipe, Cayenne Inbox Acho que o Cayenne Inbox vem uns 35 cavalos, né? Pelo que os caras vendem aí, né? E... Mas tem que fazer o chip pra ficar legal, né? Aí vem legal Acho que ele vem perto de uns 420, por aí Aí fica legal Mas já dá pra se divertir bem Motorzão de maré aqui, olha o bicho Interessante o brinquedo, jovem Isso aí Vamos lá se divertir Você vai pro Celera lá? Com ela? Lógico Não demorou O chip tem várias opções, né? Pra fazer Tem o chip pronto aí, que seria os APR, os Revo Que aí é o pessoal que já desenvolve lá fora A APR é uma parceira da Audi, da Volkswagen, né? Que desenvolve chip E depois tem as opções aí, dos chips aí, feitos, né? Com certeza os chips feitos Eles vêm um pouquinho mais de cavalaria Mas aí a APR, você pega Tem toda uma tecnologia por trás lá Que os caras fazem o desenvolvimento Então fica bem legal também Mas aí ele faz o remap, o save E você tem que fazer mais coisas? Escape? Não, tem estágios, né? Se pegar, tipo, estágio 1 lá Seria o carro com downpipe ainda Estágio 2, o carro... Ah, estágio 1 você consegue fazer só o... Só o chip e o Cayenne in box Ou um intake aí, né? E aí o estágio 2 você já tem que pôr downpipe Eu que nem Eu coloquei o downpipe e não fiz o chip ainda Acendeu a luz de injeção Entendi Então agora eu preciso lá fazer o chip E aí ele apaga essa luz aqui E sobe para uns 420, 430 cavalos aí Que nem no mapa da APR Você tem a opção das chavinhas lá Que tem as gasolinas de diferente octanagem Então dá para você escolher qual gasolina que você está andando E tem opção... Tem o módulo manobrista E aí tem os chips feitos aí Que... Tipo, tem o Overspeed que faz Ele que fez o meu S3 lá O cara é excepcional Tem vários outros caras que fazem chip aí Mas o único que eu tive contato foi o Overspeed Que é um cara nota 10 aí para fazer chip para esse carro Então é isso aí Tem essas duas opções aí Você vai de um mapinha pronto Ou um mapinha personalizado Que talvez venha um pouquinho mais aí Que interessante, cara Então você tem várias etapas Que você pode ir fazendo Conforme você vai tendo dinheiro Conforme você vai tendo dinheiro Você vai colocando Tem a opção Ah, eu não quero barulho Tipo, você deixa com o catalisador E faz estar junto Talvez venha uns 400 cavalos aí Isso é o motor, né? Aí você fala Não, eu quero fazer com o downpipe Você fez o downpipe ali Você tira aí Sei lá, uns 20 cavalinhos a mais, né? Então tem as várias opções de preparação É que nem o joguinho, tá ligado? É Você vai correndo Você vai andando E vai comprando os bagulhos, tá ligado? É Mas aí o foda é a hora que você chega no estágio final Não acabou Então, chegou no estágio final Aí tem Tem aquela turbina TTE É Tem a TTE 500 Que aí vem em torno de 15, 30 cavalos É plug and play Dá para montar em casa o negócio Nossa E tem a TTE 625 Que lançaram agora Que aí estão falando que vem perto de 630 cavalos Mas eu não confio com o motor estoque Até a TTE 500 com o motor estoque vai Tá Mas fica legal Eu andei já com um TT aí De mais cavalaria, né? Com É igual esse daqui vermelho Com 430 cavalos aí Que ele tem a PR Puta Legal pra caralho Muda bem o carro Então Vamos para esse próximo estágio aí Vamos ver se essa semana Saiu um chip aí Interessante E Nós vai dar um rolê depois Junto Para mostrar a força do brinquedo aqui Que nem no joguinho Tá ligado? Isso aí Música 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 Ô moço Dá uma entrevista pra mim Queria saber onde que eu compro Busca Posto Ipiranga Música É aqui o posto Música É posto Ipiranga Música 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 Passa 150 201 150 Certinho Meu Onde que eu compro cimento Cimento Ou Ipiranga Ou Ipiranga Ou Ipiranga Música Oxe Oxe Bahia Vindo o final É isso aí Música 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 Música